Gente, estou aqui em Casa Blanca, como sempre. Voando pela Royal Marroque e tenho que fazer a escala sempre em Casa Blanca. É uma loucura que, na volta, eu estou indo embora para São Paulo, Brasil. Olha a cara da pessoa toda acabada, mas tudo bem. E o voo de Lisboa até a Casa Blanca foi ok. Só que chegando aqui, o meu voo para São Paulo, Brasil, é só amanhã. Somente amanhã. Somente amanhã às 15 horas da tarde, gente. E aí a empresa dá hospedagem e tudo. Só que quando a gente chegar aqui, eu não sei falar a língua, a gente fica todo mundo perdido. Você não tem certeza se a empresa vai dar mesmo hotel, alguma coisa assim. Mas aí você chega aqui e começa a procurar os brasileiros, começa a procurar os amigos. E no fim, a gente se formou um grupo, gente. Brasileiros, cadê o grupo, gente? Dá um oi aí, ó. Olha aqui. A galera que se formou para um ajudar o outro, porque todo mundo fica perdido. E o pessoal não te dá informação direito. Mas aí juntou todo mundo, a gente se formou um grupo de brasileiros. Um ajudando o outro e deu tudo certo. A gente acabou de conseguir aqui a vaga para o hotel. A gente tá junto, vai junto. Desde o ônibus já tá junto. Vai ficar todo mundo no mesmo hotel. Se bobear, amanhã a gente passeia. Se der tempo, eu acho que não dá. E amanhã a gente vem todo mundo junto. Porque só assim para resolver os problemas. Porque aqui não tem informação de nada. É tudo muito perdido. É uma loucura. Mas tá dando tudo certo. Gente, juntos a gente pensa. A discussão tá toda aqui. A nossa líder com a camisa do Brasil. É a única que fala todas as línguas possíveis. Gente, eu não falo. E é inglês assim, né? O inglês e o francês também, vai. O francês um pouco. Ah, tá vendo? Facilita a vida. Estamos esperando o ônibus e bora pro hotel, gente. Só alegria. O outro é que já querendo sair e dar um rolê. A gente não sabe nem se vai chegar no hotel, menina. Gente, chegamos aqui no hotel. São 40 minutos de distância. Estamos aqui resolvendo. Ainda bem que a nossa amiga fala em inglês. Porque senão estamos entendidos. Estão tranquilos. Estão tranquilos. Estão tranquilos. Estão tranquilos. Ufa, gente. Nós chegamos sete horas, mais ou menos sete e meia no aeroporto. E só agora, às onze horas da noite, que a gente conseguiu chegar no quarto de hotel. Foi uma loucura. Vocês viram lá o grupo que a gente fez. Mas o hotel é bem chique. Estou aqui agora no quarto. Vou tomar um banho e fazer um pedido de uma janta, alguma coisa assim, que eles dão janta. O hotel diz que tem piscina. Só que aqui... Vocês sabem como é que é, né? Se eu colocar meu biquíni e descer na piscina pra nadar... Acho que o povo... Sei lá. O povo me leva presa, né? Porque a mulher não pode fazer nada aqui. As meninas estavam falando da gente beber lá embaixo agora. Pediam uma cerveja. O pessoal já olha assim meio assustado. Porque a mulher não pode beber, né? Só o homem. Só o homem que tem direito. Mas, enfim. O quarto é bacana, assim. Aqui, cama de casal. Bem grande, espaçoso. Televisão. Esse hotel fica bem longe, assim, do aeroporto. A gente andou de van uns 40 minutos. Ai, é isso. Tô morta, gente. Que loucura. Resumindo. É realmente uma loucura. Se você não sabe falar a língua em inglês, eu acho que eles usam um francês aqui também. Ainda bem que eles falam inglês, mas se você souber um francês, eu acho que é melhor. É tudo muito assim. Ai, vai. Ai, não ali. Ai, quem que é? Ah, tá. Me espera aí. Por exemplo, a gente chegou. Aí a gente subiu no... Passou, né? Pela alfândega lá. Aí a gente subiu lá no aeroporto. Foi até na salinha da empresa. E aí, esperando a salinha aparecer um cara bem estranho lá na porta. Falando português, querendo ajudar. Só que depois a gente percebeu que o cara nem é da empresa. Tipo, ele tava querendo passar na frente pra depois cobrar, sabe? Tava querendo levar a gente num ônibus e cobrar nesse ônibus. Ele já tinha levado umas outras meninas e comprou delas. Aí elas perceberam que era estranho e vieram embora. Mas, tipo assim, tem que tomar muito cuidado. Quando aparece alguém querendo te ajudar demais. É porque tá querendo te cobrar depois, sabe? E aí a gente percebeu que ele era estranho. A gente pegou a passagem de volta e foi lá dentro. E conversou com o cara lá de dentro. Aí a gente fechou pra todo mundo. Assinou pra todo mundo ficar no mesmo hotel. E viemos em bando, meu filho. Porque brasileiro tem que andar em bando. Que aí resolve tudo. Viem em bando. Aí a gente saiu do aeroporto. Foi andando até a van. Chegou na van. Teve conversar com o cara da van ainda. O cara da van ligou pra alguém, sei lá. Enfim. É tudo muito assim, sabe? Ai, será? É isso mesmo? Ai, tudo... Né? O serviço é muito louco. E pegamos e viemos. E amanhã vou às 16 horas. E aí a van sai daqui uma hora. Às 13 horas. A gente tá com medo de não dar tempo. Porque diz que chega lá e pega uma filha enorme. Enfim. Aí eles falaram que não. Que é às 13 horas e ponto. Acabou. Não tem discussão. Aí a gente vai, né? Às 13 horas. Vamos esperar, né? Se a gente perder o voo, nós estamos... De novo. Mas vamos lá. A gente tá em... 16 pessoas. Vão ser 16 brasileiros fazendo escândalo. Lá no aeroporto. Se precisar, a gente vai ser deportado. Que é isso que a gente quer, gente. Voltar pra casa, meu Deus. Dar volta pra casa é essa confusão. Mas, enfim. Vai dar tudo certo. Amanhã de manhã nós marcamos. 9 horas da manhã nós vamos na Mesquita. Que é o único lugar turístico que tem aqui. Bom dia, meu povo. Já estamos aqui tomando café. Olha a trip. Trip brasileira. E bora pra Mesquita conhecer, né? Que é o que nos resta. Saímos do hotel. Estamos caminhando pelas cidades. Uma cidade normal. As pessoas são até educadas. Os carros param pra gente passar. Mas o trânsito aqui é uma loucura. E caminhamos um pouquinho. Já chegamos aqui no nosso ponto turístico. Chegamos! Mesquita, nossa reação. Chegamos aqui na Mesquita. Gente, tá me saindo melhor que a encomenda. A gente teve direito a jantar. Café da manhã. E almoço. Olha lá, galera. Tá bom ou não tá esse negócio aí? Muito bom. Tem até sobremesa lá. Agora a gente ama, né? Já estamos no avante. Vamos ver o que nos espera, né? Tudo certo. Meu povo já aqui na entrada. Você tá fugindo aí, né? A trip brasileira já na entrada. Pra ir embora. Partiu São Paulo. Mas agora nós temos um carimbato de Marrocos, tá? Globosta! Ficamos globais, gente. Porque foi uma aventura aqui em Marrocos. Em 12 horas foi uma aventura. Uma loucura. Mas deu tudo certo. E agora vamos entrar aqui na Raya Air Marroca. Bora pra São Paulo, se Deus quiser. Vem em mim, Brasil! Tardar de cada! Finalmente! Vamos ver, vamos ver! Obrigado.